Amigo, amiga, você que é de Cascavel, motoristas que estão nos acompanhando agora, atenção, tem mudança, os trabalhos de mudança no trânsito aqui de algumas ruas, principalmente no centro de Cascavel, por conta das horas. Temos essas mudanças para que ninguém sofra nenhum contratempo, né? Dai, boa tarde. Isso mesmo, Valdinei, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando o nosso balanço geral, em especial os motoristas, os motociclistas, os pedestres aqui da região central de Cascavel, Valdinei. Depois da primeira fase ali de alterações em algumas vias, em algumas ruas da região do Exército, da região do Cirunardi, agora foi a vez da região central nessa segunda etapa e tudo isso por conta das obras da Avenida Carlos Gomes. A gente está aqui em um dos pontos de alteração, que é o cruzamento da Afonso Pena com a Rua Londrina. Antes, o motorista que vinha pela Rua Londrina tinha a preferência e agora não é mais assim. Tanto aqui no cruzamento com a Afonso Pena, como também no cruzamento com a Riachuelo, que é o próximo, o motorista que está na Rua Londrina precisa parar, porque foi alterada essa preferencial. Isso porque terão outras mudanças, viu Valdinei, implantação de binário. Tanto que, eu vou pedir para o Maicon voltar aqui para essas alterações. Essas mudanças vão continuar sendo feitas até o dia 8 de setembro e a presidente da Transitária explicou para a gente sobre essas mudanças, essas alterações e de que forma que elas vão funcionar. Vamos acompanhar. Agora, nessa segunda etapa, nós já iniciamos as alterações. Nós devemos ter a implantação de um binário, que é o binário da Afonso Pena Riachuelo, e a mudança para a mão única na Rua Mato Grosso, que hoje vai até o cruzamento com a Afonso Pena, sentido único, mas deve ser alterado até a Jacarezinho, no mesmo sentido. E ainda hoje, nós devemos ter a inversão da preferencial na Rua Londrina, que passa a ser a preferencial a Afonso Pena e a Riachuelo. A Londrina agora terá parada obrigatória nesses dois cruzamentos. Nós estamos fazendo alterações, as nossas intervenções, elas devem ser implantadas, e a nossa expectativa, se o tempo colaborar, é que façamos essa alteração de sentido entre o dia 5 e o dia 8 de setembro. Então, quando vai virar o binário, efetivamente? Entre o dia 5 e o dia 8, nós estamos fazendo a previsão de já fazer essa mudança de sentido. As obras têm a previsão de ter os fechamentos a partir do dia 11 de setembro. Então, posterior à nossa alteração de sentido. E para a realização de todas essas mudanças que vêm acontecendo no trânsito aqui de Cascavel, por conta da obra da Avenida Carlos Gomes e todos os impactos que essa obra grande trará para a região central, para a região sul, foram precisos diversos estudos, diversas análises. E o engenheiro da Transitar também explicou para a gente sobre esses estudos, de que forma que eles também têm avaliado para trazer o menor impacto possível Nós fizemos, pegamos o mapa total da obra da Avenida Carlos Gomes e deixar claro que a população, quando nós falamos em obra da Avenida Carlos Gomes, a obra não é somente na parte em que ela é efetivamente uma avenida. Ela se inicia, como a Simone falou anteriormente, ela já se inicia aqui na região central, próximo da Avenida Brasil. E vai compreender tanto a rua Carlos Gomes como a rua Barão do Serro Azul. Então, assim, é uma obra bastante complexa. Nós fizemos o mapa total da obra com todas as intervenções, dividimos por várias etapas, né? Então, vão ser várias etapas, não vai ser uma obra que vai ter o fechamento total desde a Avenida Brasil até a União Oeste. Então, foram fragmentados em vários treinos, de uma forma que o impacto fosse o menor possível. A gente continua com a Daiane aqui, vamos seguir falando sobre esse assunto, mas o Juliano aí me deu uma deixa, que é, ele falou sobre mapa e tudo mais. Ontem nós mostramos um mapa que foi enviado para nós aqui pela própria Transitar, mostrando então essas alterações. Eu chamo a sua atenção aqui para esse mapa, se você puder tirar uma foto, né, aí do mapa que está na sua tela, para você ter essas informações aí, ó. Joga lá no grupo da família, joga no grupo dos amigos, do condomínio, para que ninguém tenha nenhum tipo de dor de cabeça com essas mudanças. Tendo em vista que na semana passada, quando as mudanças começaram a acontecer no trânsito aqui de Cascavel, nós tivemos, num dia, apenas uma sequência de três acidentes. Todos eles, né, provocados aí pela falta de informação que alguns motoristas acabaram se equivocando e tudo mais, e aí provocaram esses acidentes. Então, para não acontecer isso novamente, aqui está um retrato de como vai ficar o mapa na região central de Cascavel, essas alterações, os binários aqui na Mato Grosso, na Riachuelo também, ali na Antonina, a Londrina, que em algum ponto ela fica na mão dupla, mas em outro trecho aqui ela acaba tendo essas mudanças, como a Daiane acabou de mostrar. Então, a informação, gente, nunca vai ser demais, especialmente quando ela for visual, né? Nesse caso aqui, ó, se você puder, tira a foto aí para você ter todas essas informações. Agora, Dai, há um momento de readaptação, a gente sabe disso, alguns perrengues vão acontecer, é natural, mas a gente está aqui e sempre que for necessário, estaremos alertando dos nossos telespectadores. Aliás, você tem um complemento para fazer aí sobre essas mudanças, Dai, qual é? Isso aí, só uma correção, viu, Valdinei, com relação aos sentidos. Aqui a Afonso Pena, eu falei que ela desceria, mas na verdade ela vai subir, viu? As placas estão sendo implantadas, a implantação efetiva do binário. Então, a Afonso Pena, ela vai subir e a Riachuelo, ela vai descer. Aqui na Londrina, isso já está em funcionamento, até para ir adaptando o motorista. O que a gente percebe é que quando o motorista chega, acontece isso, ele acaba parando, fica meio confuso. E na verdade, você motorista que é aqui dessa região, já fique atento, porque essa sinalização já está em vigor. Se você chegar no cruzamento da Londrina com a Afonso Pena ou Londrina com o Riachuelo, a Afonso Pena e a Riachuelo agora têm a preferência. Então, não precisa parar. Claro que isso gera um pouco de confusão, como você mesmo disse, né, Valdinei? E até por isso que a transitária está com agentes, com as equipes orientando, com sinalização, com o cone. E essa sinalização terá atenção no trânsito para deixar isso tudo bem visual e evitar os acidentes, Valdinei. E a gente percebe a insegurança do motorista aí que chega, ele viu, né, venitorando. Ó, esse aqui avançou, ó. Viu que esse prata aí acabou avançando, né? Então, o risco de acidente é muito grande. Inclusive, ó, as batidas, as batidas traseiras. Porque o motorista que segue ali, talvez tenha algum tipo de confusão, ele para bruscamente, o cara que vem atrás, talvez não consiga também frear a tempo. Então, por isso, a gente está aqui redobrando para você essas informações, para que você consiga transitar por Cascavel bem tranquilo. Ô, Dai, qualquer novidade, você chama a gente. Estamos aqui ao vivo até as 2h25. Tem muito espaço para tratarmos desses assuntos que... Olha aí, ó. Parou, ó. Esse parou também. Não precisava parar, mas o agente está ali orientando, né? Beleza, Dai? Obrigado, tá? Obrigado, tá? Obrigado, tá?